Olá, primeiro ano! E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! E como tá os estudos? Tudo bem? Olha só, prepare aí os seus materiais, que na aula de hoje a gente vai aprender muitas coisas boas e legais, tá bom? Ajeite aí todos os seus materiais, o seu livro de português, o seu caderno, tá bom? Que a gente vai já começar a nossa aula. Já conseguiu? Então, vamos lá! Na aula de hoje, vamos relembrar, revisar o que a gente estudou no nosso livro 1 de português, né? Olha só, o nosso capítulo 5 de português, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o que a gente estudou nesse capítulo. Tá curioso? Você lembra o que a gente estudou? Não? Então, bora olhar, o professor vai te mostrar. Olha só, neste capítulo a gente aprendeu como foi descobrir, como foi cheio de descobertas, não é mesmo, no nosso capítulo? E conhecemos os trava-línguas nesse capítulo. E aí, você gostou dos trava-línguas? Consegue ler direitinho agora, sem travar? E aí, consegue ler? Olha! Então, lê aqui comigo esse trava-línguas. Consegue ler de novo esse trava-línguas aqui comigo? Vamos ler esse primeiro trava-línguas aqui rapidinho, bora lá! Bebel botou o mel no pote e botou o pote no bote. O bode subiu no bote e bebeu o mel do pote. E aí, conseguiu ler aí de novo esse trava-línguas? Pois é, esse trava-línguas aqui, como eu expliquei, são palavras bem parecidas, então, acabam se tornando um pouco difíceis na hora que a gente vai falar, né? Na próxima tela, nós conhecemos também o que são as adivinhas, né? São parecidas com o trava-línguas. Você gostou de estudar sobre as adivinhas? E aí, o que você aprendeu? Olha só! A gente conheceu dois tipos... existem vários tipos de adivinhas. Eu te mostrei dois modelos de adivinhas. Temos esse daqui, que é como uma... você vai adivinhar, né? Como uma charada. E esse aqui inicia como uma pergunta. Lembra do sinal de interrogação que eu te ensinei? Pois é! Tem esses dois modelos de adivinhas, como eu te mostrei. O que é o que é? Quanto mais se tira, mais se aumenta. E aí, descobriu? Eu sei que você descobriu. E o que é o que é? Tem cinco dedos, mas não tem unha. Aonde que a gente pode utilizar o sinal de interrogação? Aonde que ele vai aparecer? Uma pergunta, né? Indicando uma pergunta. Então, toda vez que você vê o sinalzinho de interrogação, vai estar indicando uma perguntinha. Próxima tela. Nós estudamos também, no nosso capítulo 5, sobre as palavras que podem mudar. Conhecemos vários modelos, várias palavrinhas que a gente pode trocar, né? Olha só. Descobrimos que algumas palavras podem mudar apenas trocando uma letra. Por exemplo, bode pode virar pote. Olha só. Eu troquei o D pelo T, né? Bote pode virar pote. Troquei o B pelo P. E aqui? Gato pode virar jato, né? Troquei o G pelo J. Viu como são parecidas essas palavras? Pois é. Conhecemos também os sons das letras P e B, D e T, J e G. E aí? Você descobriu como são parecidas as palavras que se iniciam com essas letrinhas? E você estudou também quais são as palavrinhas que temos? E aí? Na sua casa? Procure algum objeto que tenha essas letrinhas aqui. P, B, D, T. Você vai ver como os sons são parecidos. Na próxima tela, nós estudamos também que os espaços entre as palavras fazem toda a diferença, né? Por exemplo, se eu escrever uma palavra toda junto, olha só. Jaca, jejua, jurando, jamais juntar a jaca do G. E aí? Você entendeu? O que foi que eu falei? Não, né? Por isso que é importante a gente separar as palavrinhas na hora que a gente for escrever. Como fica bem mais bonito, né? E faz toda a diferença. Jaca, jejua, jurando. Você vai entender o que quer dizer o texto, a frase, tudo que você for ler, você tem que colocar a separação dela, tá bom? O espaço da palavra. Também estudamos que a ordem alfabética não existe só no início das letras, mas também na segunda letra. Olha aqui, eu pedi em uma atividade, eu pedi que vocês colocassem as palavrinhas em ordem alfabética, né? Mas, professor, a ordem alfabética não começa com a primeira letra? Começa, mas também começa com a segunda, olha só. A palavra jaca. Jeca e juca. Lembra lá das vogais? A, E, I, O, U. Pois é, esse também segue a sequência da ordem alfabética, né? E aqui, na próxima tela, nós estudamos também que as palavras, as palavras podem se iniciar com os nomes das pessoas, pode se iniciar com letra maiúscula, né? Que é importante isso, quando você for escrever o nome, ele se inicia com a letrinha maiúscula, tá? E aqui, uma atividade extra, disponível para você lá no Google Sala de Aula, tá bom? Lembre-se que quando a professora colocar uma atividade lá, é importante que você veja, tá? Você vai fazer essa atividade aqui. Olha só, você vai recortar de revistas e jornais palavras que se iniciem com a letrinha P, B, D, T, J e G. Quais são as palavrinhas com uma palavra que começa com a letrinha P, diga aí pra mim? Isso mesmo, policial, né? Pula, pula, né? E com B? Uma palavrinha assim, se com B. Bola, bolo, isso. E com D? Uma palavrinha com D. Dado, dedo, e com T. Você sabe aí uma palavrinha com T? Muito bem. Teto, telha, né? Então, você vai procurar essas palavrinhas, palavras que se iniciem com essas letras, tá bom? E recortar essas palavrinhas. Lembrando que não é pra recortar nenhuma imagem, tá? Não vai recortar uma imagem de uma bola e colar, tá? É a palavra, você vai recortar a palavra bola, se você achar, e recortar ela, tá bom? Você vai colar essas palavrinhas no seu caderno de português. Lembrando que quando você for colar essas palavras, você vai colar elas em ordem alfabética, tá bom? No seu caderno. Essa atividade, você vai bater uma foto com o seu celular e vai enviar pra mim lá pela sala de aula do Google, tá bom? A professora vai corrigir essa atividade, ok? Lembrando também que se você tiver qualquer dúvida nessas atividades, você pode me enviar um e-mail que eu vou estar disponível pra tirar as suas dúvidas, tá bom? Beijos, bons estudos e até a próxima aula.